E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quem falou é o Rafa, vamos a mais um vídeo. E hoje pessoal, eu vou apresentar duas corridas para vocês no Lago Major GP, utilizando a categoria GR4, mais especificamente o Peugeot ICZ, temos ali no vídeo que tem vários outros pilotos utilizando o mesmo carro, então está sendo o melhor carro para o evento, beleza? Então como eu ia dizendo, vou apresentar duas corridas para vocês, uma vai ser sobre a tração dianteira, que esse carro aqui utiliza, para vocês estarem com uma melhor noção de como está fazendo traçado com esse carro, de como está fazendo as retomadas e como ele funciona para você poder ter uma noção de como está utilizando melhor esse carro aí no circuito, beleza pessoal? E a segunda vai ser uma corrida disputada que teve aí, e que vocês vão ver como que está para fazer a ultrapassagem, quais os melhores pontos e tudo mais, beleza pessoal? Então, o carro tração dianteira, ele é um carro que você tem que ter um pouquinho de paciência para fazer a retomada, tá? Diferente de um carro tração traseira, que tem ali a tração empurrando, né? Para o carro, para o centro da curva, para o lugar onde você deseja que ele vá, então aumenta o auxílio do freio motor para fazer ele apontar melhor para as curvas. O carro dianteiro não, o carro dianteiro, ele não tem muito com o auxílio das marchas, né? Você tem que ser suave nessas trocas de marchas e também na hora da retomada você tem que ser muito paciente para não fazer o carro sair do traçado, né pessoal? Porque como a tração é dianteira e os carros são leves e fortes, então quando você libera o acelerador, a frente tende a patinar e com isso o carro vai sair do traçado na saída de curva. Então é muito importante que você mantenha o traçado mais reto possível, espera o carro apontar para a reta para assim você fazer a retomada. E também tem outro macete, né? Que você pode utilizar uma marcha acima para evitar do carro patinar e com isso você ganhar aí uma saída mais estabilizada para você ganhar mais tempo também, tá pessoal? Então vamos observar aqui nessa volta que eu não vou utilizar a segunda marcha, assim, né? As coisas tão baixas. Assim, já de início, você vai ver que eu estou aqui de terceira marcha. Poderia colocar a segunda mais à frente, iria sair ali. E aqui sim que eu coloco segunda, né? Acelera um pouquinho, já coloco terceira, não estoura a segunda marcha. Isso já ganha um pouco de tração. Aqui eu vou de quarta mesmo, pois eu estou fazendo esse texto, né? Então se eu fizesse ali com uma marcha mais abaixo, o carro sairia de frente também. E aqui quando o carro faz a retomada, que ele enche o giro, aí eu troco de marcha, tá pessoal? Nunca deixando o carro patinar. Aqui eu sempre coloco com os giros mais baixos, né? Você vê que a terceira ali nem subiu. Aqui quando vai chegando no finalzinho da marcha, eu coloco a quarta marcha. Não deixo ficar estourando, tá pessoal? Até porque eu também estou fazendo esse texto. Então é importante que o carro tenha estabilidade de tração também naquele momento. Aqui sempre o mais aberto possível, já colocando ele a quinta marcha, né? Para evitar do carro ter muita força, né? Na hora que eu estiver estressando para fazer a curva e com isso ele sair de frente. Então tem que ter manha de marcha também, tá pessoal? Aqui não adianta você utilizar para fazer o carro apontar, pois o freomotor está na dianteira. Então você tem que tomar cuidado com a frenagem, né? Você não pode forçar o freomotor, senão o carro vai acabar travando as rodas, né? Então você tem que ser suave nas reduções de marcha e também tem que ter um pouco de calma nas saídas. E também utilizar uma marcha ali normalmente. Aqui eu poderia fazer tudo de terceira, né? A partir daqui, mas eu coloquei quarta, porque nesse momento eu estou estressando. Então o carro tem que ter estabilidade de direção. Aqui também, ó, quarta marcha, poderia ter colocado terceira. Mas eu fiz de quarta, né? Para manter a tração do carro. E aqui, pessoal, vai ser de quarta também, tá? Vocês vão ver que eu vou fazer a minha saída mais por dentro possível, para eu conseguir espalhar, né? Sem que eu tenha que fazer um estresse exagerado. Pois se eu fizer um estresse exagerado, acaba que o carro espalha, né? Então tem que evitar isso novamente. Olha aqui, terceira. Né? Deixa o carro entrar ali sem a ação do freomotor. Aqui também, ó. Segunda, acelero. Terceira, né? Nem estoura muito ali. Aqui eu já coloco quarta, né? Porque eu estou fazendo estresse, então eu não posso deixar o carro com muita força de aceleração. Aqui, terceira marcha. Quando o carro aponta, eu acelero, né? Eu já coloco a quarta para o carro não continuar patinando, tá, pessoal? Então é muito importante que você saiba utilizar as marchas. Aqui, ó, vou fazer uma redução mais tranquila. Olha só o giro. Bem baixinho, né? Evitando a ação do freomotor. Meia aceleração, né? E aí sim, fazendo a retomada para a subida, beleza, pessoal? E aqui nessa parte, né? Vocês vão ver que eu vou utilizar toda a pista, né? E sempre utilizando as mesmas velocidades aí durante todas as voltas. Fazendo aí toda a abertura, quinta marcha, para não espalhar, né? Novamente. E aí sim, fazendo aqui a saída mais pelo canto. Utilizando a pista mesmo, tá, pessoal? Esse carro aqui, se você forçar a direção, ele vai perder tempo. Vai perder saída. Então, é muito importante que você não force, né? A direção. Esse carro aqui com muito contrasteço e aceleração não combinam, perde muito tempo, né? É um problema. Então, evite estressar demais e acelerar ao mesmo tempo, tá, pessoal? Sempre utilizando toda a pista, né, para o carro não ter força gêmea. Porque se ele estiver à frente pesar e você estiver com muito contrasteço e querer acelerar, ele vai sair de frente. Então, tem que ser suave, tem que ser paciente e utilizar bem as marchas, beleza, pessoal? E durante todo o circuito, né? Vocês viram que eu utilizei sempre o mesmo traçado, as mesmas marchas, a mesma velocidade. Então, isso que faz você ter constância, consistência e sempre ter o controle aí da sua volta, beleza, pessoal? Então, finalizando aqui a primeira corrida, com o segundo colocado bem próximo, né? Então, conseguimos aí as regrinhas de consistência, não perdemos a posição e deu tudo certo, beleza? Agora, saindo do servidor europeu para o americano, vemos aqui que novamente a galera está utilizando o PJS-CZ, né, então realmente é o carro da vez. Eu tentei fazer tempo com o Audi TT e com o Sirocco, mas esses carros aí, eles... Assim, pode até ter o câmbio bom também aqui no circuito, só que o PJS-CZ, ele está mais acertado, ele tem mais velocidade, parece que o torque dele entra, melhor os momentos certos, as marchas também, entendeu? Então, é o carro da vez. Eu já vi uma galera fazendo tempo com o Viper, né, só que, assim, parece que os dois carros, eles andam iguais, só que se você for comparar com velocidade e com oportunidade de ultrapassagem, o Peugeot, ele certamente, ele faz isso, então não aconselho ir com outro carro, né, que no caso seria o Viper. Vai de Peugeot mesmo, que o Peugeot é o carro da ultrapassagem, beleza, pessoal? Então, vamos aí, vemos o grid ali todo concentrado, todo mundo junto ali atrás, né, o pessoal vem ali se respeitando e também, né, só esperando alguém, né, ralho traçado para tentar fazer a ultrapassagem. E a corrida, galera, sempre tenha na sua mente que a corrida, ela é um jogo de xadrez, tá? Se você fizer uma ação tentando ultrapassar, você pode ser ultrapassado por um ou dois carros ou você pode tentar ultrapassar um piloto, não ter sucesso e o próximo piloto de vocês dois distanciar. Então, se você quer ter ali uma melhor posição, você sempre tem que pensar no que seria se você fizesse aquela ação, tá, pessoal? Então, sempre pense em ganhar uma posição, mas pensando em quem está atrás também, né, porque é um pôr-lhe-me-peixe, vê que no gato, né, galera? Então, tem que cuidar mesmo aí com o que você está fazendo, tá, pessoal? E nessa próxima volta, você vai ver que é importante disputar, é importante disputar, mas também você tem que se defender, você tem que ter visão geral da corrida para poder não se prejudicar e não cair, né, as posições aí devido a querer demais, né, pessoal? Então, vamos aí, né, o segundo colocado aqui, ele faz a tentativa de ultrapassagem, coloca ele por dentro, faço aqui a defesa por fora, pois a próxima curva era minha. Temos aqui um pouquinho empurgado, né, mas mesmo assim, preservo a linha, né, para não espalhar no piloto que está ali de fora. Vamos aqui defender por fora, né, pessoal? Aqui fazendo uma pressão aqui lateral, né, para o piloto não ganhar velocidade. E aqui ganhamos a parte de dente, né, pessoal? Até aí não temos ele mesmo, mas está acontecendo muito bugzinho aqui de contato, né, mas se bem, então, está meio normal. Então, evite, né, chegar muito próximo dos carros. Aqui eu sinto que o segundo colocado vai dar um mergulho, acaba dando mesmo, né, só que aqui vemos que foi um bom ultrapassagem, né, pois não parou com o carro no meio. Foi assim, galera, o mergulho, ele é válido, mas deixe que você saiba fazer. Tem piloto que vem lá de trás e para no meio da curva. Se você faz isso, você fez errado, mas se você manteve o ritmo ali, não causou um trânsito caótico, né, está certo, está válido, então vamos que vamos. Aqui vamos atacar aqui do primeiro colocado novamente, né, pessoal? Vemos ali vários pilotos seguindo ali atrás. Tentamos aqui colocar aqui um pouquinho por dentro, né, mas faz ali a defesa, rapidamente já voltamos para a nossa linha para evitar de que algum piloto faça uma ultrapassagem, né, pessoal? Tem um, ou ganhamos um X aí, né, caso aconteceria se a gente mantesse ele por dentro. Vemos que os pilotos estão ali disputando, né, tem um piloto aqui por dentro, mantém a linha aqui por fora, dá um toquezinho, né, pessoal, que eu tiro um pouquinho para não espalhar ali para o muro, e assim ganhamos, né, assim, mantemos a nossa posição, né. O piloto que esteve ali por dentro, ele poderia ter tirado um pouquinho o pé, né, para poder dar uma encaixada ali na terceira posição, né, evitando a gente perder um pouquinho de tempo, mas às vezes, né, a gente entende que não tem muito o que fazer, mas se você puder, né, nesses momentos, assim, manter ali a sua posição, é melhor do que você ficar tentando colocar ali na traseira de outro carro, beleza, pessoal? Agora vamos aqui tentar buscar a primeira posição, vamos tentar ser o mais consistente possível, né, galera, vocês veem aí que eu sempre sigo ali as marchas, ó, igual na corrida passada, né, quando o carro aponta ali que eu dou a acelerada, quando chega próximo aqui, descendo da curva, né, o carro começa a cantar um pneuzinho, já coloca a quarta marcha, ele já mantém, né, pessoal, terceirinho aqui novamente, espero o carro apontar, e aí sim, né, vamos manter a consistência aí, naquela concentração, né, pessoal, pra pegar aí a primeira posição de volta, estamos aí na última, né, última volta, então tem que ser bem consistente pra pegar ali naquele retão, né, galera, vamos aqui acompanhando, pegando aqui por dentro certinho, fazendo a retomada, ganhando sempre aqui no vácuo, agora nessa parte sinuosa é muito importante utilizar bem a pista, pra não ser muito prejudicado pelo vácuo, né, então tome cuidado aqui, primeiramente, com essa primeira curva, a velocidade que você utiliza ali é que determina se você vai conseguir sair bem ou não, conseguimos aqui fazer bem, né, o traçado, o piloto ali pegou um pouquinho da grama, né, então perdeu um pouquinho de rendimento ali, nesse momento vamos conseguir fazer aqui a aproximação, primeira tentativa de ultrapassagem, vemos ali que já fez a defesa, né, vamos aqui por fora pra aplicar o X, segurou muito aqui por cima, não foi muito possível, agora vamos sentar aqui no vácuo, nesse momento agora é utilizar toda a pista, né, pra não ser prejudicado pelo vácuo novamente, então o máximo de constância de aceleração possível, vamos utilizando toda a pista, né, galera, conseguindo aí a aproximação, agora a tentativa da ultrapassagem, colocou por dentro, segurou a terceira marcha, né, pessoal, muito cuidado pra não espalhar no plopo de fora, na segunda curva vamos aí garantindo a primeira posição, e agora a única preocupação é fazer a última curva bem feita para evitar a aproximação do segundo colocado. Vamos aqui, né, evitando o carro espalhar, né, pessoal, fazendo aqui uma saída o mais reta possível, ali o piloto teve uma ação inusitada, né, acabou entrando para o box na segunda posição, então com isso a gente finaliza aí a prova, tivemos aí dois vídeos dessa vez, né, um explicando como que funciona o carro tração dianteira, e a segunda uma corrida bem legal aí para vocês estarem acompanhando e se divertindo, beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e fui! Até a próxima corrida!